A dor de um amor profundo É quem ri no fim Pobre de quem já sofreu nesse mundo A dor de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Sou amor de quem sofre assim Quem me fez chorar, hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Felicidade é ouvir o metal quem dá Honestidade ninguém sabe onde está Acaba mal quem é ruim Pois quem me fez chorar, hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Pobre de quem já sofreu nesse mundo A dor de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Sou amor de quem sofre assim Quem me fez chorar, hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Sabendo disso eu não quero rir no fim Sabendo disso eu não quero rir no fim Pois o feitiço vira contra o feiticeiro Eu vivo bem pensando assim Pois quem me fez chorar, hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Eu vivo bem pensando assim Eu vivo bem pensando assim Pois quem me fez chorar, hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Valeu Chico Valeu Chico Valeu Chico A CIDADE NO BRASIBO